Música Juliano Belletti deixa de ser diretor de negócios internacionais e agora exercerá a função de auxiliar técnico fixo do Cruzeiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo diretor de futebol da Raposa, André Mazzucco, em conversa com os sócios da categoria Diamante. Belletti recebeu o aval de Felipe Conceição para participar do trabalho. O treinador entende que a comissão técnica pode ganhar com a longa experiência de Belletti, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. O ex-lateral também tem a licença PRO na CBF para treinador. O fato de Belletti ser uma cria do Cruzeiro também foi levado em consideração pela diretoria. Ele foi revelado pelo clube em 1994 e participou das conquistas da Copa Master e da Copa Ouro em 1995, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro em 1996. O auxiliar técnico fixo do profissional, Célio Lúcio, agora terá outra função. Ele cuidará da transição entre a base e o profissional. O ex-zagueiro do Cruzeiro chegou a comandar a equipe nesta temporada como interino. Esta mudança, de certa forma, é inesperada. Belletti foi contratado como diretor de negócios internacionais e recebeu o elogio do presidente Sérgio Santos Rodrigues no mês passado. Em 15 de janeiro, o mandatário Celeste revelou que o clube fechou verbalmente acordo com o governo de Moçambique para intercâmbio envolvendo a base. O projeto foi capitaneado por Belletti e deve render 14 milhões de reais ao Cruzeiro. Legenda Adriana Zanotto